SISU 2023, inscrições iniciarão dia 16 de fevereiro. O processo de inscrição para ingressar em universidades públicas por meio do SISU, Sistema de Seleção Unificada, ainda no primeiro semestre acontecerá entre os dias 16 e 24 de fevereiro. Apesar da antecipação do resultado do ENEM 2022, o SISU respeitará o calendário inicial. Para se inscrever no serviço, os candidatos deverão ter realizado o ENEM em 2022 e não ter zerado na redação. Cumprindo com os dois requisitos, é só acessar o site oficial e realizar a inscrição. Para se inscrever, basta seguir as orientações. A lista oficial com os aprovados na primeira chamada será divulgada em 28 de fevereiro. A aprovação respeita a primeira escolha de curso, caso o candidato tenha nota suficiente. Caso não, é automaticamente indicado para a segunda opção de curso se a nota também for equivalente. Além disso, há uma lista de espera que pode disponibilizar mais vagas, caso haja desistência ou ausência de convocados na primeira chamada. Essa lista estará disponível entre 28 de fevereiro e 8 de março. Imagem destacada, Miki. Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Certo. Tchau. Obrigado.